começando a falar enquanto eles, a gente aguarda um pouquinho todos eles, mas Bia, obrigada, viu? De você poder estar com a gente. Eu que agradeço. Fazer aí esse bate-papo com o pessoal, né? Gabriel também, muito obrigado, né? Por você estar aqui conosco hoje, serem parceiros da Associação Comercial, né? E muito tem feito ou usando da Associação pra que todos pudessem estar bem, né? Não é fácil, mas a gente tá se movimentando pra que a gente possa aí realmente aumentar e poder corresponder com o nosso associado daquilo que eles estão mais precisando nesse momento, que são negócios. A gente vai ter bastante novidades esse mês, né? Essa plataforma do Zoom, ela tem um número de pessoas que a gente pode acessar, né? E a Associação, não sei se vocês sabem, a gente contratou pra 500 pessoas. Então, os nossos eventos agora, eles vão poder ter mais essa interação, poder ter mais pessoas juntos pra que a gente possa realmente fazer algo diferente aí nessa situação, não é verdade? Bom, eu vou começando então agora apresentar, né? a Bia, a Bia é uma parceira, advogada da BiCompliance. 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 Na realidade, o Compliance é uma legislação, né, Bia, que ela vai entrar em vigor, porém, agora com essa situação que nós estamos vivendo, ela foi um pouco prorrogada, né? Mas nós temos que dar muita atenção a essa situação, porque todo mundo vai ter que se adaptar, né? E aí a Bia também, quando sair dessa situação que nós estamos vivendo hoje, aí nós vamos entrar também pra dar toda uma assessoria ao nosso associado, junto com a Bia também sobre esse assunto, né, Bia? Nós tivemos que paralisar um pouquinho e focar em outras coisas, mas nós vamos voltar aí com a Bia pra poder sempre estar conosco. E hoje nós estamos também com o Gabriel, ele é contador do Escritório São Luís, obrigada, viu, Gabriel, que você está conosco aqui, espero que nós possamos ajudar todos aqueles que estão buscando algumas respostas, né? Eu me chamo Denise Maria Batistella, também sou contadora igual você, Gabriel, a minha vertente foi um pouco mais pra área trabalhista, então hoje eu sou proprietária da DP Batistella, né, estamos no mercado há um pouquinho de tempo, uns 27 anos, né, e sempre podendo ajudar aos clientes e a todos aqueles sobre essa área, né? Enquanto as pessoas estão adentrando a nossa sala, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a associação comercial, tá? Gabriel, Bia, eu não sei se vocês viram, nós estamos com uma ação que nós estamos, contratamos as agências pra que pudesse fomentar os negócios dos nossos associados, então é bem interessante essa ação, ela é gratuita para os associados e cada agência vai entender um pouquinho do negócio do associado e vai mostrar pra ele alguns caminhos que ele pode fazer dentro da internet pra vender o seu produto, pra poder fazer posts diferentes, então é uma ação muito interessante, nós estamos atendendo mais ou menos em torno de 50 a 60 associados, então se você quiser fazer parte, se você quiser dar uma olhadinha, entra lá ou no Facebook, no Instagram ou no site da associação, não sei se vocês viram isso, mas é bem legal. Sim, recebemos, recebemos. Recebeu? Recebemos. Tá muito legal, muito legal. Tá, bem bacana. Vocês que estão nos escutando também, se quiser fazer parte, pode buscar as nossas redes sociais que estão tudo lá, como é que funciona, tá? Temos uma outra plataforma que é bem interessante também, que é o Clube de Compras, onde a gente quer evidenciar todo o produto do nosso associado. E lá nós podemos também colocar um desconto, enfim, dá pra fazer uma movimentação bastante grande. pro nosso comerciante também, eu sei que nós estamos num momento assim de reen... Não sei nem se existe essa palavra, mas de reinvenção, né? E nós estamos também em contato com a... Normalmente com a prefeita, às vezes ela não nos atende, mas assim, nós estamos buscando algumas saídas para que haja um equilíbrio, tanto na parte do comércio, quanto na parte da saúde. Então, a gente tem que aí sempre estar equilibrados nessa situação, né? Nós temos que ter a vida e temos que ter também a economia. Então, nós estamos sempre em contato com ela, às vezes não é possível falar com ela diretamente, mas com o secretário, apresentando uma proposta, verificando o que pode ser feito, principalmente para os nossos associados que são comerciantes. Nós temos na associação também, agora, Gabriel, você fica de fora, que é só para as mulheres, né? Deixa eu responder. É o CEMEC, não sei se você tem namorada, esposa, manda ela lá, é um grupo de mulheres, né? Nós estamos fomentando bastante negócios, né? Fazendo com que as mulheres sintam-se mais seguras, né? E mais aprendam mais, para que elas possam realmente a fazer mais negócio, a poder ser mais ela mesmo, né? Com todas as nossas papéis que nós temos, mas que nós possamos enfrentar aí e passar essa situação de uma forma bem sutil. São três e cinco, eu só vou falar mais um pouquinho, daí a gente vai entrar mais efetivamente com vocês, tá bom? Eu gostaria de até compartilhar com vocês, Bia, você é proprietária da sua empresa, ok? Isso. Gabriel, você é o proprietário aí? Ou não? Não, nosso diretor é o Marcelo Gonçalves, né? Isso, eu sou contadora do escritório. Ótimo. O que eu penso, o que eu vou falar assim, nós temos que ter as rédeas da nossa empresa nas nossas mãos, ok? Nós não podemos depender de outras pessoas para que a gente possa fazer os negócios. Então, eu fico percebendo que, às vezes, algumas pessoas, ela está focada no problema. E, hoje, todo mundo está focado no problema. O comerciante, que é o nosso associado, ele não tem, hoje, a mesma perspectiva de venda, de abrir a sua loja e vender. Não dá. Hoje em dia, no comércio, tudo fechado. Principalmente, uma loja de roupas, uma loja, a gente tem um diretor que tem joias, né? Então, não dá, né? E, o que que nós podemos fazer? E eu estou, assim, conversando com algumas pessoas, alguns empresários, amigos nossos também, nós temos que nos reinventar. O que você precisa fazer para poder ter as rédeas da sua empresa na sua mão? Eu sempre digo que governo não manda na sua empresa. Ele falou para você fechar para não ter aglomeração, porém, lá dentro da tua empresa, você pode fazer outras coisas. você pode muito bem ter uma estratégia de atendimento. Aqui no escritório, não sei vocês, a correria é tanta que, às vezes, a gente não consegue ligar para um cliente e falar, oi, tudo bem? Você está bem? E faz folha, faz isso, faz aquilo. Esse é o momento, às vezes, de você ligar para o cliente e falar, oi, tudo bem? Olha, lembra aquele serviço que eu fiz para você? Ficou bom? Como é que ficou? Olha, que legal! Um bate-papo, né? O que você não conseguia fazer durante toda aquela correria que você, não é agora que você pode colocar em prática, não é agora para você fortalecer os relacionamentos, o próprio BNI fala isso, né, Gabriel? Verdade. Você não tem um relacionamento, por que que eu vou fazer negócio com você? Então, a gente tem que construir o relacionamento. Não deixe que os outros ou que esses problemas, que essa situação, tome conta da tua empresa. Você é o empresário. Nós hoje vamos te ajudar, né, Gabriel e Bia, a encontrar algumas formas para diminuir o custo, para verificar o que vocês podem fazer. Mas é a tua empresa, é você que tem que comandar, é você que tem que saber tudo dela, não é verdade? Seu sistema financeiro, é lógico que você vai delegar as suas ações, mas você tem que ter o controle, né? O contador é fundamental agora. Quanto que eu posso reduzir, quanto eu não posso? Então, pessoal, vamos focar em uma maneira que você possa melhorar, melhorar o seu trabalho. Vamos focar não só na doença, lógico, nós temos um problema, é uma doença, temos que usar máscaras, temos que nos proteger para proteger os nossos, que são em casas, os pais, enfim, mas devemos se focar naquilo que é importante para nós. como é que nós podemos sair dessa situação? Então, eu sempre falo, as portas estão fechadas para alguns comércios, mas dentro da loja não está fechado, é a sua loja, você pode muito bem fazer algumas ações, ok? Bom, dado esse bate-papo para esperar um pouquinho, e agradecendo todas as pessoas que estão aqui entrando na nossa live, nós temos também a presidente do CEMEC, conforme eu comentei com vocês, é a Leila, é um fomento que nós estamos fazendo para as mulheres, muito legal, muito interessante, teremos ações bastante no CEMEC, tá? Então, convidem aí as mulheres que estão por aí conosco, né? Agradeço, lógico, minha irmã, Cíntia, que está escutando eu. Obrigado, Cíntia, Carla, nossa colaboradora da associação, a Dalgisa Luiz, a Dalgisa ela é financeira da APRH, a APRH é uma associação que eu também sou, faço parte, sou diretora, é a Associação dos Profissionais em Recursos Humanos, também estamos fazendo bastante movimento para que as pessoas aí possam se sentir acolhidas na área mais de gestão de pessoas. Bom, obrigado a todos que estão por aí, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas tem bastante gente, muito legal, obrigada, façam as suas perguntas, né? Bia, fala aí como é que eles fazem as perguntas, por favor. Vocês podem fazer as perguntas através do chat ou aqui no questões, questões, é o Q, esse Q e A aqui embaixo, aqui embaixo, tá apontando na minha tela, tô achando que vocês estão vendo, aqui embaixo na tela, do lado do chat mesmo, tem um quadradinho que é para questões e per respostas e a nossa ideia é que todos vocês que estão online, a gente queria convidar vocês a se apresentarem aqui pelo chat e mandar todas as questões que vocês tiverem, que mesmo se a gente não consiga responder a todas elas aqui, é hoje, a gente vai procurar cada um dentro da sua área de especialidade entrar em contato com vocês assim que possível. Então, se vocês deixarem o contato, facilita essa comunicação, certo? Porque, às vezes, a gente não dá para responder, mas nós vamos responder para todo mundo, tá bom? só mais alguns detalhes que nós da associação nós estamos providenciando para todos os nossos associados vão ter desconto de 50% na mensalidade, não nos produtos, assistência médica não dá, que é repasse, odontológico não dá, que é um repasse, a Carla que trabalha conosco, que é a consultora da BVS, não dá, porque também é um repasse que nós estamos fazendo, mas na mensalidade nós estamos também compactuando, né, nesse sentido de ajudar todos os nossos associados e também para as empresas que nós temos o sistema de crédito, de cobrança, né, então nós também vamos fazer um desconto para quando a pessoa vai pagar diretamente na empresa, ok? Bom, dadas as nossas apresentações, para quem nos escutou, esse é o Gabriel, do Escritório São Luís, a Bia do P-Compliance, sejam bem-vindos, obrigado a todos, e aí eu gostaria de bater um papo com vocês. O que que vocês acham na visão de você? Nós vamos focar agora um exemplo para que vocês possam acompanhar que estão aí escutando, nós vamos falar com as empresas de menor porte, né, as empresas que estão aí passando por uma situação delicada, mas voltado mais para a pequena empresa, que é isso que nós comentamos. Gabriel, o que que nós podemos fazer inicialmente para que as empresas possam ter alguma saída em relação aos empregados? Fechou o estabelecimento, não tenho nenhuma atividade, vou ficar com uma atividade pequena lá de arrumar arquivo, arrumar os estoques, enfim, mas não tenho atividade para o vendedor, para esse vendedor. O que que ideia teria, Gabriel, de uma forma bem prática para que todo mundo pudesse aproveitar? Legal. Primeiramente, Denise, muito obrigado, obrigado à associação comercial, né, e a todos os participantes aí que estão nos assistindo. Trazendo para um lado bem prático, a Beatriz também depois vai adentrar um pouquinho, né, com todo o seu know-how, mas trazendo para o lado prático hoje, a grande questão que nós estamos vivendo é demanda versus financeira. Existem pessoas que estão com as portas fechadas, né, que não podem trabalhar diretamente, não é uma atividade essencial, mas que ainda possuem uma demanda, ainda que mínima, possuem essa demanda e precisa de um ou outro colaborador funcionando. quando foi no dia primeiro de abril, saiu a MP, a MP 936, que fala sobre a redução de salário, sobre a suspensão de contrato de trabalho, enfim, muita gente ouvindo aquilo ali começou a falar, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, é um empréstimo. Então, trazendo para o lado prático essa MP e em resumo também, primeira coisa que o empresário de pequeno corte tem que fazer hoje é entender qual a demanda, o que ele precisa para trabalhar e o que ele pode arcar com essa demanda. Porque não adianta também ter uma demanda mínima e você não conseguir pagar o teu funcionário, porque hoje nós estamos vivendo com um poder de compra muito pequeno. A MP 936, ela fala o seguinte, ela fala que existe a possibilidade de uma redução de jornada de trabalho, acompanhada também com a redução salarial, dentro dos percentuais de 25%, 50% e 70%. Gabriel, isso é válido? É super válido. Por quê? O teu funcionário ainda vai estar amparado com um percentual pago por você dentro dessa redução e um percentual pago pelo governo. O auxílio emergencial que muita gente tem nomeado como seguro desemprego por causa da base de cálculo desse complemento ser a base do seguro, é um auxílio emergencial cujo governo está complementando a diferença dessa redução com base não no salário do funcionário, mas sim com base na base do seguro desemprego dessa pessoa. Então, tem muito, sendo muito dito aí seguro desemprego, mas é simplesmente por essa questão da base. Então, essa questão da redução de jornada, né Denise? Desculpa, pode falar. Não, é só para a gente poder interagindo, né? Eu vou fazendo também algumas para a gente às vezes, o que a gente escuta de muitas perguntas, né? Eu reduzo o salário e reduzo a jornada, certo? Exatamente, exatamente. A redução, ela tem que ser proporcional, não adianta você querer que o teu funcionário trabalhe 100% e pague para ele 70%, por exemplo. Então, essa redução, ela é proporcional à jornada de trabalho, tá? Lembrando que o complemento, ele nunca será sobre o salário atual do funcionário, e sim sobre a base do seguro-desemprego dessa pessoa. Isso é uma solução legal, Denise e Bia, Para aquelas pessoas que têm hoje dois, três funcionários, um pequeno empresário que ainda tem uma demanda, ainda que menor, que não consegue bancar 100% do salário do seu funcionário e cuja demanda também não há necessidade de ficar aquele horário, né? 100% trabalhando. Então, você até usou o exemplo de um vendedor. O vendedor, a gente fala que venda geralmente é o coração da empresa, se ela parar, a empresa morre. Então, o vendedor, por exemplo, ele não pode parar de trabalhar nunca, ele tem que estar tentando sempre gerar o comercial. Então, a visão que nós temos e temos visto aqui na prática é que essa questão da redução hoje, ela é muito propícia para pequenos e médios empresários que estão com a demanda reduzida e normalmente com o teu faturamento também reduzido. Ótimo. Tem uma pergunta aqui e a gente vou ajudar a responder. A base do seguro-desemprego, ele tem uma tabela. Então, até 1.600, 1.599, 61. Ah, Ah, é 80% desse valor. Então, quem ganha até 1.599, 80% é essa base de cálculo que o Gabriel está falando. Então, se eu reduzo 50% e eu tenho um salário de até 1.599, na minha empresa eu vou reduzir 50%, eu vou pagar 50% do meu salário. Agora, o governo vai aplicar 80% sobre o meu salário. É isso, certo? Exatamente. o empregado ele vai ter uma pequena perda, né? E aí tem uma outra tabela para quem está me perguntando, Gisa, aí eu posso, depois a gente pode montar, eu tenho essa tabela, tenho as bases de cálculo, a gente pode colocar, né? Para vocês, mas ele tem, depois desse valor, ele vai aplicar 0,5% e mais sobre a diferença e mais o que ele daria lá na primeira. Então, não dá para explicar agora que é muito número, mas assim, depois a gente pode, quem se interessar, a gente manda essa tabela, né? A Bia tem, o Gabriel, a gente tem alguns exemplos, eu vou ver se eu acho um link e daí eu ponho aqui no chat para vocês, se eu puder colocar aqui, tá? O que é legal também, né, Denise, na verdade o destaque aqui, até para uma questão prática, é que às vezes o funcionário vai contar, poxa, que legal, você vai suspender 70%, eu só vou trabalhar 70% e vou pegar 100% do meu salário. Não, não é bem assim, tá? Às vezes para não criar um conflito, né, empregador e empregado nesse momento mal entendido, esse cálculo é sempre o ideal, é você procurar o profissional responsável pelo RH da empresa, pelo departamento pessoal da sua empresa e pedir um auxílio para ele nesse momento. É, porque daí ele vai mostrar os cálculos, né? Pelo menos, deixa eu ver se, eu estou tentando procurar aqui no WhatsApp também uma plataforma, um link que tinha para a gente poder passar aqui. Os acordos que nós fizemos, né, o pessoal tem que assinar, né? O acordo concorda, com as reduções e tudo, né? E aí o pessoal perguntava, mas quanto que eu vou ganhar, né? qual que é o valor, né? Então, assim, a gente também tinha que mostrar essa situação, né, Gabriel, da redução, né? Inclusive, a legislação, as medidas provisórias, elas falam que é na obrigatoriedade de ter assinatura e a concordância, o que o governo fez. Vou falar um pouquinho a respeito das medidas provisórias de uma forma geral. o foco principal do governo com a edição dessas medidas provisórias é de ajudar o empresário, principalmente os pequenos e micro empresários que hoje representam 99% das empresas abertas no Brasil, então, somos sim nós que me incluo dentre eles, que fazemos a economia girar, que fazemos a economia acontecer. Hoje, a nossa força de emprego corresponde a 52% dos empregos ativos no país com carteira assinada, então, nós não somos qualquer coisa, nós somos a parte, o coração mesmo que faz a economia pulsar. Então, por que que o governo se preocupou, qual foi a preocupação maior do governo? Todas essas medidas provisórias fazem parte de um programa de manutenção do emprego e da renda. Por quê? Porque o governo percebe que esses pequenos empresários, nós pequenos empresários, nós não temos um fôlego para aguentar uma crise como essa, que foi uma surpresa, totalmente imprevisível, e nós não temos esse fôlego para aguentar e manter os nossos funcionários. Então, cientes da importância que a gente mantém o emprego desses funcionários para que a economia continue, porque senão 52% dos empregos formais, imagina você demitir metade, vamos falar, a economia vai para o buraco, porque se a pessoa foi demitida, ela não compra aquela bola de neve do mercado mesmo, né? Então, esse foi o intuito do governo, preservar o emprego e a renda. E como ele fez isso? Ele começou com uma medida provisória, lá atrás, não vou lembrar exatamente de cabeça essa data dela. É 927. É 927, exato, lá atrás, que é do dia 22 de março, então foi até um pouquinho antes da quarentena aqui no estado de São Paulo ser decretado, ele já abriu algumas possibilidades de medidas trabalhistas que poderiam, flexibilizou algumas regras trabalhistas, né? Para que o empresário pudesse começar a negociar com o seu funcionário. Então, nesse sentido, nessa medida provisória e depois em todas as outras, voltando ao que vocês estavam falando, eles falam que o empresário tem um prazo mínimo para comunicar, seja a respeito da suspensão do contrato de trabalho, que é uma outra opção, da redução de jornada, e o trabalhador ele tem que aceitar, tem que ser um acordo individual. O que eles fazem é flexibilizar no sentido de esse acordo não precisa passar pelo sindicato de categoria e ser aprovado pelo sindicato de categoria, dependendo da situação, apenas em alguns casos específicos. Ele vai ser depois apenas comunicado ao sindicato. Por quê? Para que o empresário também tenha essa segurança de falar assim, eu vou fazer, mas depois essa decisão, esse acordo não vai vir a me prejudicar, né? Sim, sim. Do ponto de vista trabalhista. Sim. Isso foi uma questão até bem difícil para nós que a gente trabalha nessa área, por quê? Porque a gente sabia que se tivesse que ter uma negociação, a gente iria ter problemas futuros, porque ele sempre, o sindicato, com esse intuito de preservar o emprego, melhorar sempre para o trabalho, ele sempre vai querer uma troca de alguma coisa. empresa. Então, fica muito complicado você com as pequenas empresas trocar algo. Então, não dá para trocar algo. Nesse momento, não é uma troca, é simplesmente uma concessão para uma sobrevivência das empresas, né? Isso é tão importante, exatamente essa preocupação que a Denise está falando, nós também como contadores, atendendo departamento pessoal de diversas empresas, a preocupação foi a seguinte, é uma medida provisória emergencial. Imagine que, qual sindicato hoje, embora tenha uma estrutura, qual sindicato hoje vai ter estrutura para analisar acordo por acordo individual, tá? Então, assim, travaria, a medida provisória simplesmente ela seria travada no momento emergencial, que como a Beatriz falou muito bem aí, é para manutenção do emprego. Então, o empregador muitas vezes ele ia pensar o seguinte, vai dar todo esse trabalho, eu vou mandar embora, não tenho dinheiro para pagar, e aí? Então, ainda bem que o Lewandowski não ganhou essa. graças a Deus. E é um suspense para nós, né? Então, assim, pode ser feita as reduções conforme o Gabriel colocou, né? De suspensão, então, o seu empregado não precisa ser todos, pode ser alguns, naquele exemplo que eu dei, né? Então, ah, preciso reduzir todo o meu custo em relação ao empregado. cola no contador que ele vai explicar melhor para você. Bia, sobre a medida 927, ainda existem algumas coisas que eu acho que é importante para depois a gente volta na 936 que é a suspensão, mas vamos bater um papo um pouquinho porque eu achei a 927, apesar de, não dá para a gente falar justo agora aqui, né? Porque não é uma justiça, hoje é uma sobrevivência, né? Exato, uma necessidade. Uma necessidade. Eu achei interessante e assim, inteligente a 927 com algumas coisinhas que ele trouxe, principalmente as férias, vamos falar isso também para o nosso associado? O que você acha? Vamos sim. Então, como o Gabriel começou a falar, existe a 936 que traz a possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário proporcionalmente. A 936 também fala da possibilidade de suspensão por até 60 dias do contrato de trabalho. no caso de suspensão para empresas de pequeno porte que faturaram até 4 milhões e 800 no exercício de 2019. Essa suspensão vai ser totalmente arcada pelo governo, ou seja, o governo vai pagar a base, o 100% do valor que aquele funcionário teria direito para fins de seguro desemprego durante 60 dias. só que essas não são as únicas medidas do governo. A 927 ela trouxe várias outras possibilidades para o empregador. E lembrando que essas possibilidades para o empregador, como a Denise bem falou, não é algo que seja justo. Na verdade, é algo necessário porque, assim, o maior bem do trabalhador é o seu emprego. Então, isso a gente tem que ter muito em mente. Por mais que a gente vá ter que flexibilizar essa medida provisória emergencial ela tenha que flexibilizar algum direito é para preservar o direito maior e o bem maior do trabalhador que é o emprego, se tratando da parte econômica, claro. Então, o que essa medida provisória 927 trouxe de possibilidade? Uma possibilidade que eu acho muito interessante é a possibilidade de adiantamento das férias, como a Denise falou. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa e na minha empresa eu não estou podendo desenvolver nenhum tipo de atividade. Eu não tenho ainda, não estou estruturado, estou me estruturando, porque isso é muito importante, que o empresário verifique que isso vai ser um processo que talvez se estenda por um período e que será necessário ele se adequar, será necessário ele fazer o gerenciamento dessa crise. Então, assim, o que eu posso fazer nesse momento enquanto eu estou me adequando para fazer um sistema de delivery, talvez, na minha loja de um comércio de roupas, como a Denise falou, ou outros tipos de comércio, eu estou buscando alternativas, só que nesse momento eu tenho que suspender tudo, parar e deixar minha empresa paradinha lá, gastando o mínimo possível. Eu posso adiantar as férias do meu funcionário. Então, por exemplo, se o meu funcionário, mesmo que ele não tenha ainda férias vencidas, que ele não tenha completado aquele período concessivo, você pode fazer o adiantamento dessas férias. A única obrigatoriedade é você comunicar o seu funcionário com 48 horas de antecedência. Outra possibilidade, desculpa. As férias, o que eu achei legal, ele, naquele momento do dia 23, que foi aquele caos, para tudo, não sei o que, né? Ele, ele pôde dar férias e pagar no quinto dia útil, como se fosse um salário. Exatamente. Fale, Bia. Só uma coisa, que senão eu vou esquecer. E um terço das férias, você vai poder pagar até dezembro, até dia 5 de dezembro, aquele terço constitucional das férias. É, então, eu achei super legal, porque aí paga as férias, mas como eu não tenho dinheiro, não sei o que, eu não me programei, então entra, e também para o empregado, entra lá no quinto dia útil para ele, ele não vai sentir tanta diferença, né? Por isso que eu coloquei que eu achei inteligente, no sentido de verificar realmente as possibilidades para que a gente possa ter uma saída, né? Desculpa cortando você, Bia, mas para a gente interagir mesmo, né? Você ia continuar? Pode falar da 927, vamos lá. Eu acho que outra alternativa interessante, principalmente se, né, para esse segundo momento que o empresário, ele já está se programando, já está criando uma dinâmica de trabalho, tudo isso, são, é a possibilidade de você fazer o adiantamento de feriados, adiantamento e aproveitamento de feriados. Então, esse período que o funcionário ficou em casa, ele pode ser, a gente, quando vieram os feriados, vamos falar assim, a gente estima que volte a uma normalidade maior a partir do segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre, os feriados poderão ser aproveitados. Então, esse tempo que ele ficou em casa, você vai poder aproveitar em feriados. Só que, para isso, o empresário, ele tem que se programar também, porque ele tem que passar uma relação para o funcionário de quais os feriados estão sendo aproveitados. não depende de concordância, apenas de aviso do funcionário, a não ser para feriados religiosos. Feriados religiosos, é necessária a concordância expressa do funcionário, tá? Mas, senão, ele também pode fazer esse aproveitamento. Então, o que é isso? Quando chegar lá na frente, então, vamos pensar aqui em Sorocaba, aniversário de Sorocaba, lá em agosto, a coisa está voltando, tudo, nós não vamos parar no feriado e eu não vou ter que pagar nenhuma diferença para você em função disso, porque você aproveitou esse feriado e está aqui na lista na relação que eu te passei de aproveitamento de feriados. Eu achei legal, eu acho que também tem bastante empresa que deve estar com banco de horas, às vezes, né? Tem bastante, o que a gente faz, né? Então, dá para a gente trocar, né? Em sábados, às vezes, o comércio, normalmente, eles colocam para trabalhar até meio de uma hora, mas sempre extrapola um pouquinho mais, né? já faz uma carga horária para poder ficar mais um pouco, né? No Natal, ah, no Natal é uma loucura, né? Acho que o Gabriel também é contador, eu queria também agradecer as pessoas que estão escutando, meu marido, minha irmã Nancy, o Mário, Mariana, Maria Lopes, Natália Feliciano, obrigada a todos vocês pelo carinho de escutar a gente. Então, eu acho importante no final do ano também ficar bastante horas extras, né? Para o pessoal, então, já faz uma escala aonde essas horas que eles não trabalharam, né? Então, deixou de trabalhar, por exemplo, no dia 23 que começou essa situação, ainda nós não tínhamos nem como saber o que ia acontecer, então ficou uma semana um empregado em casa, tudo fechado, não sabia, tudo na inércia, aquele susto, né? Então, pode pegar essas horas e você transformar em horários posteriores, né? Faz um acordo, igual a Bia falou, né? Divogado, né? Faz um acordo. Exato, banco de horas, inclusive, é tratado na 927, a possibilidade de banco de horas. Você pode, essa compensação pode se dar até 18 meses pra frente, então você vai ter depois ali de encerrado esse período de calamidade que pelo decreto número 6 vai até 31 de dezembro, então, fim desse prazo de 31 de dezembro, você ainda tem 18 meses pra fazer essa compensação de jornada, seguindo, se for essa opção do empregado, Comunicação prévia, do empregador, aliás, empregado concordando, seguindo aquelas regras, algumas regras da própria MP e depois as regras normais trabalhistas, então não pode exceder uma jornada de 10 horas diárias, tá? Então seriam as 8 horas e no máximo mais duas por dia de trabalho e não pode exceder também aquele número de horas semanais. O que é super válido também, né, Denise e Beatriz, nesse momento, é esse amparo documental, né? Porque o que nós vimos aqui na prática, né, poxa, eu ouvi que eu posso suspender o contrato do meu funcionário, falei pra ele que o contrato tá suspenso, isso não é válido, né, tem que ter esse acordo documental, isso na prática, ele tem que ser documentado, desde um banco de horas, até uma antecipação, né, de feriados, o adiantamento de férias, enfim, é sempre legal orientar, né, você associado, que tá nos ouvindo aí, a procurar aquela empresa que é responsável pelo departamento do pessoal da sua empresa, dar uma advogada, igual a Beatriz, pra ter esse amparo, pra depois, lá na frente, falar, poxa, me orientaram a fazer um banco de horas, mas tem que ser documentado, né, não pode deixar passar isso daí. É, eu acho também, eu vou pedir licença só pra fazer um comentário, eu acho que agora o momento é de união de esforços, então, você pula, é uma advogada com uma Beatriz, eu acho que não, acho que assim, hoje a gente tem que procurar um grupo, a gente tem que fazer, né, internamente, dentro da nossa empresa, pensando em todas as limitações de tamanho, de custo, de operação, mas criar um comitê de crise nosso, pra fazer a gestão dessa crise, então, assim, pegue orientação com o advogado da sua confiança, conheço vários colegas, eu mesma, estou fazendo vários trabalhos, não só como essas, né, lives, tirando dúvida, eu redigi um e-book agora, a respeito disso, então, acho assim, fala com o seu contador em conjunto, porque assim, duas cabeças pensam melhor do que uma, conheça o seu negócio, entenda, você mais do que qualquer um de nós, eu como advogada, Gabriel, Denise, como contadores, é você que conhece o seu negócio, aquilo que a Denise falou lá no começo da live é muito importante, você tem que ter as rédeas do seu negócio, você tem que chegar pra gente, né, pras pessoas que estão aqui dispostas a te ajudar e falar assim, olha, o meu negócio, ele funciona desta forma e eu preciso das soluções, me ajudem, e daí a gente vai tentando e pensando junto, porque é um quebra-cabeça, não existe fórmula mágica, senão ninguém estava aqui batendo cabeça, né, governo batendo cabeça, empresário batendo cabeça, todo mundo, estamos todos no mesmo barco, né, eu acho importante, é, uma, sempre as pessoas questionam, né, aqui os clientes, tal, e até eu não sei se vocês tem essa, essa situação, dali você faz a suspensão, a suspensão, então, como a Bia comentou, não tenho trabalho, eu vou suspender o contrato, suspende tudo, quem paga com base no salário do seguro-desemprego é o governo, né, e eu não pago nada para as empresas pequenas, empresas que faturam 4 milhões e 800, tem que pagar uma ajuda compensatória aí de 30%, mas ainda não é o nosso caso, nosso caso ainda, a gente fatura 3 milhões e 999, então, a gente pode fazer essa suspensão também, tá bom? A suspensão, ela tem um prazo também de 60 dias, né, não posso suspender a vida toda, né? Como é que o empregado, então, na verdade, o contador faz um arquivo, manda para o governo, né, e daí, o empregado vai receber, certo? Aonde ele vai receber? Essas perguntas que a gente, eu estou fazendo para a gente conversando, né? Como é que ele recebe? Vamos lá. Legal. O que hoje, né, isso até no lado prático, eu lembro que quando saiu a MP, né, a 936, falando sobre a suspensão de contrato, redução de jornada, no dia seguinte, muita gente ligou no escritório, Gabriel, o que é isso? Como faz isso? E a Denise sabe bem, a Beatriz também, o empregador web não estava apto ainda, o sistema que nós mandamos, esse arquivo, ele ainda não estava estruturado para mandar essa informação. Então, só tinha teoria, a prática ainda não estava funcionando. E aí, muita gente falou, poxa, mas eu quero fazer hoje. Falei, calma, tem que sair primeiro, né, essa questão da estrutura, logo depois, uns quatro, cinco dias, ficou uma semana, aí o pessoal, todo mundo tentando mandar essa redução, essa suspensão e não conseguir, na prática, né? E logo depois, regularizou, hoje estamos conseguindo mandar, embora, em alguns momentos, o sistema cai, derruba, enfim, o conflito acontece, mas na prática em si, o que hoje nós temos de sistema liberado é o seguinte, nós podemos colocar uma conta deste funcionário, tá? Para 30 dias, em até 30 dias após o comunicado desse acordo, ele receber na conta dele diretamente, ou seja, esse dinheiro não transita pela empresa, sai direto da conta pública para a conta do funcionário, tá? Então, existe essa possibilidade, de colocar a conta, e eu vi uma live também do Bruno Dalcomo, que é um secretário hoje, né? Do Ministério da Economia e do Trabalho, ele faz uma integração entre os dois, e está em desenvolvimento, isso ainda, na prática, não existe, tá, pessoal? Está em desenvolvimento um portal ao qual vai ser parecido com esse do auxílio emergencial, que a pessoa que não tem uma conta bancária, uma conta corrente, vai poder colocar ali que ele quer receber nessa conta digital. Então, ele vai poder sacar, provavelmente, em lotéricas, em casas lotéricas, em bancos, fazer pagamentos por ali. Então, a maneira hoje que está prático, está funcionando, é uma conta corrente vinculada a essa pessoa, tem que ser no CTF, não pode ser conta salário, tá? Muita gente viu isso agora, a conta salário está voltando, não está aceitando os pagamentos, tem que ser a conta corrente. É, a conta salário não dá porque é para a empresa só depositar. Exatamente. Então, aí não dá para outros créditos, né? E aí, complicou. Exceto para o crédito da 944, que só entra se tiver conta salário. Conta salário. Essa 944, ela é legal, acho que até a Bia pode falar um pouquinho aí, porque essa questão tem sido muito até, né, Bia, está sendo bastante conflitante. Tem muita gente achando que a suspensão de contrato de trabalho depois vai ter que pagar isso para o governo. Não, a suspensão é um auxílio emergencial para a manutenção do emprego. Você não tem dívida com o governo nesse sentido. Agora, a 944 é diferente, é o financiamento da folha. Mas, calma, cada um no seu quadrado, não chegamos lá ainda, não vamos. O pessoal já infarta, aí todo mundo, né? Nós estamos falando da redução da suspensão, né, que realmente vai ser aberta essa conta virtual que o empregado vai receber. Se tiver a conta na caixa, aí sim a coisa vai ficar um pouquinho mais fácil. Porém, o que eu quis salientar é o tempo. Então, como o Gabriel comentou, nós temos que deixar e dar um prazo de 30 dias. os arquivos, eles ficavam tudo rejeitado no começo. A gente estava infartando o coração, batia o coração. Agora, está tudo processado. Então, agora, eu acho que as coisas estão caminhando. Então, essas foram algumas ideias que nós tivemos que eu achei super importante. Primeira medida 927, que é a compensação, as férias, né? Mesmo as férias que não estão vencidas, né? Eu não tenho período ainda de gozo das férias, eu posso antecipar um pouco. É lógico que o funcionário que está trabalhando há 3, 4 meses ainda não tem aquele período aquisitivo completo, mas você pode adiantar as férias dele. Então, assim, tudo que for para preservar o emprego. Tentativa, você tem que parar. A primeira pergunta que você está fazendo, isso aí é para preservar o emprego? Então, é possível que haja um caminho para a gente fazer isso, um caminho legal. Aproveitando essa, deixa a Denise, que a Beatriz falou de tempo, de vínculo, a questão da redução de salário e jornada. Muita gente tem perguntado, Gabriel, mas eu peguei seguro-desemprego, eu comecei a trabalhar faz 2, 3 meses. Isso não faz diferença, tá, pessoal? Esse auxílio emergencial, ele tem sido usar o seguro-desemprego, como eu disse no começo. É simplesmente para a base de cálculo. Se o funcionário tiver vínculo de 1 mês, 2 meses, 10 anos, ele vai ter esse auxílio e mais uma informação importante. Se caso posterior a tudo isso, né, passando esse tempo também, a Beatriz vai falar um pouco da estabilidade, provavelmente ele seja demitido. Um exemplo, ele seja demitido, o funcionário seja demitido e pegou esse auxílio emergencial. Ele ainda continua, tá, com o direito do seguro-desemprego dele, isso não é contado como seguro-desemprego. Então, só para pegar essa deixa aí da Beatriz. Posso só aproveitar então a bola que ele levantou para eu cortar? Pode! Manda a bola. Ele falou da questão da estabilidade. Então, existe uma estabilidade, assim, uma contrapartida, né, que o governo exige, vamos falar assim, para praticamente todas as concessões que ele faz, então, por exemplo, suspensão do contrato de trabalho, vamos falar desse ponto especificamente, ou da redução de jornada, que são os dois que fazem parte da mesma INP. Ele gera, a concessão desses benefícios, eles geram para o empregado também, uma outra vantagem, um outro benefício, que é a estabilidade no emprego. Não é aquela estabilidade comum, trabalhista, né, que a gente fala que o empregado teria direito a ser reintegrado no seu posto de trabalho. Isso não é nem o intuito de hoje pensar em demandas trabalhistas, nem nada disso, mas um compromisso que o empregador assume de, por igual período ao que ele concedeu, ao que ele fez uso desse benefício, ele mantém o seu funcionário empregado. Então, é uma forma do empregador ter também uma contrapartida para o empregado que é a manutenção do seu emprego por esse período a mais. Então, por exemplo, se eu resolvi suspender parcialmente a jornada do meu funcionário por 90 dias, que é o prazo máximo que a medida provisória permite, findo esse período em que vai haver a compensação, a suspensão e redução proporcional da jornada, o meu funcionário ele terá 90 dias de estabilidade. A empresa se compromete a não demiti-lo nos próximos 90 dias. A mesma coisa para a suspensão. Quem não está participando dessa redução, dessa suspensão, pode mandar embora sem problema algum, né? Então, em algumas empresas funcionais. Na verdade, demissão, o empregador sempre tem a opção de demitir o trabalhador sem motivo ou também por justa causa. Mesmo nas medidas provisórias, as que falam de estabilidade, de tudo isso, há exceção para os casos de justa causa. Porque justa causa... O que eu quis dizer assim, às vezes falam assim, ah, eu não coloquei todo mundo da minha empresa na redução, né? Eu coloquei alguns. Posso mandar esse que não está na redução embora ou todos têm estabilidade? Não, então, quem tem estabilidade são só aqueles empregados que fazem parte dessa redução, dessa suspensão, ok? Bom, eu acho que assim, mais ou menos dessas duas medidas, eu acho que ficou bem legal, bem claro. se vocês quiserem tirar alguma dúvida no chat, fiquem à vontade. Agora, tem uma outra, né? Uma outra medida, realmente, que pode ser que as pessoas não entendam um pouquinho. O que ficou claro, então? Perante a empresa, nós temos alguns passos, nós temos algumas atitudes para que nós podemos ter as rédeas do nosso negócio e colocar ele, conforme eu havia comentado, de uma forma, para trabalhar de uma forma mais sutil, para que a gente possa reduzir os impactos diretamente para o trabalhador. Então, estou com as portas fechadas, quais são as minhas opções? Foram essas que nós temos agora. Tem outras, que estão em outras medidas, porque agora a gente está vivendo de medida provisória, né? e que nós vamos começar a explicar. Então, Bia, você fala um pouquinho da 944 e a gente vai arrematando? Claro. Bom, a 944 foi uma medida provisória do dia 3. Estou com uma cola aqui do lado, gente, para ver as datas. Do dia 3. Daí que é tanta medida provisória, tanta coisa, tanta legislação, a gente fica meio perdido. Do dia 3 de abril, tá? Ela diz respeito a operações de crédito para pequenos e micro empresários, né? Então, fica dentro daquele limite de faturamento. As pessoas só podem ter acesso a esse crédito, a empresa só pode ter acesso a esse crédito se ela faturou no ano de 2019 de 360 mil a 10 milhões. Na verdade, não é para o micro e para o pequeno, é para o pequeno e para o médio. Então, isso foi, inclusive, uma crítica que houve lá atrás que, com essa limitação de valor, acabaram ficando de fora as empresas que têm o faturamento inferior a 360 mil reais no ano, tá? Então, isso foi uma crítica não é exclusiva minha, concordo com a crítica, mas não é uma crítica exclusiva minha, é uma crítica de várias outras pessoas que estão analisando essa medida. O que que ela oferece? Ela oferece ao empresário o crédito para custeio de folha de pagamento durante dois meses, 60 dias. Como que o empresário obtém esse crédito? Ele obtém esse crédito diretamente com o banco aonde ele possui conta e folha de pagamento dos seus funcionários. o limite de arcar com os valores, o limite do teto de pagamento com o qual o governo vai ficar são dois salários mínimos, tá? Então, o que exceder desse valor a sua folha de pagamento? Então, eu tenho três funcionários que recebem três salários mínimos, eu vou ter que complementar o salário desses três funcionários. O governo vai pagar dois mil e noventa, né? Que são dois salários hoje de mil e quarenta e cinco, então o governo pagará dois mil e noventa e o empresário terá que arcar com os outros mil e noventa restantes da folha de pagamento. Mas isso é um crédito, né? Isso é um crédito. O governo vai fornecer o crédito através da instituição financeira, tá? E que esse crédito, daí cada instituição financeira vai ter suas regras para concessão, se ela vai para a conta direto da conta do empregado, de acordo com a existência ou não de folha de pagamento naquele banco. Tem instituições que só estão liberando para empresas que já possuíam folha de pagamento no banco, existem outros bancos que estão permitindo que você abra uma folha de pagamento naquele banco para usar o crédito. Isso é uma liberdade de cada instituição financeira. Por quê? Porque o governo ele está fazendo isso em parceria com as instituições financeiras. Então o governo está custeando 85% desses valores e a própria instituição financeira banca arca com 15%. E o risco também da inadimplência é dividido entre os dois, entre o governo e a iniciativa privada. Então, por isso o governo liberou para que os bancos privados utilizassem suas próprias regras para concessão desse crédito. algumas regras específicas desde que atendidas as peculiaridades desse crédito que são juros de 3,75% ao ano que é uma taxa de juros maravilhosa, baixíssima, quase inexistente se a gente for comparar com as principais linhas de crédito que a gente tem hoje em dia é muito infinitamente abaixo do que um crédito consignado, por exemplo. você já viu algum banco que está fornecendo que conseguiu? Sim, para quem tem folha de pagamento eu posso falar o nome da instituição? Pode, pode. Para quem tem folha de pagamento no Itaú e no Banco do Brasil você consegue fazer inclusive pelo próprio aplicativo. Ótimo, tá. Você não precisa nem ir ao banco. Muito bom. Desculpa. Pode falar, não, pode continuar. só mais duas coisas. Se você optar por usar essa linha de crédito você tem seis meses para começar a pagar, então são seis meses de carência, tá, e depois o pagamento pode ser feito em até 30 parcelas, então você vai ter um total de prazo de 36 meses desses 36, seis de carência e mais possibilidade de parcelar em até 30 parcelas com essa taxa de juros super diferencial. Isso. Eu achei também muito interessante por conta dos juros, né, que você comentou e pela elasticidade do tempo que eu vou começar a pagar, porém é importante você sentar, nós teremos, acredito que na semana que vem ou a outra alguma coisa mais voltada com o contador para que ele possa realmente dizer, né, sobre essas aplicações, mas o contador tem que estar ali da parte financeira da tua empresa, porque é um crédito, é um empréstimo, mas vai ter que pagar depois, né? Exatamente. tem que sempre estar olhando isso, né? Gabriel, tem mais um detalhe que eu acho que é importante a gente comentar também, que você é mais contador da área prática, né, igual eu, né, fazemos a mesma coisa, o fundo de garantia, o que aconteceu com ele para as pequenas empresas? Eu tenho que pagar? O que aconteceu com ele? Vamos lá, é super importante essa contuação sua aí, viu, Denise? Por quê? Na MP936, quando você suspende o contrato de trabalho do funcionário, ele não tem mais, fica, estamos usando, até um termo voluntário esse depósito, né, não tem obrigatoriedade do pagamento do fundo de garantia dentro daquele período, tá? Então, você suspendeu o contrato do seu funcionário por 60 dias, você não vai depositar o FGTS e também não vai pagar o INSS, isso é super importante você conversar com o seu funcionário, no acordo, inclusive, na MP, ele fala que o funcionário, caso ele queira contribuir com o INSS, ele vai ter que fazer uma guia individual e fazer esse recolhimento, tá? Isso no caso da suspensão do contrato de trabalho. Já no caso da redução de jornada e, no caso, salário também, a empresa, ela tem a responsabilidade, ela tem o dever de recolher um proporcional, tá? Aquela redução ao qual a empresa vai estar pagando, tá? Nós tivemos aí, né, alguns adiantamentos de prazo, adiaram os prazos do fundo de garantia, alguns prazos aí e tem muita gente aí que tá falando, Gabriel, tem o que pagar, não tem o que pagar e eu acho super importante linkando até com o que a Denise falou, porque foram adiados os prazos de vencimento, tá? Até vou pegar aqui porque como a Beatriz fala é muita informação, acho que vocês têm de cabeça aí, né, Beatriz, o prazo de vencimento que foi adiado. Foi adiado abril, maio e junho, né? Foi jogado pra julho, agosto, setembro, isso mesmo, 7, 8 e 9, exatamente. O mundo ele pode ter em 6 vezes, né? Isso. Por garantia. Então, ele foi suspenso e começa em julho, mas a gente vai poder dividir em 6 vezes. Até 6 vezes. Sem razão, Não, não, é a partir de julho. É, exato. A Denise, a Denise, eu confundi com o Simples. É o parcelamento do Simples, gente. A Denise, ela falou aí uma coisa que ela tá bem prática, na verdade. Eu não sei como. Porque a prática não funciona. Na prática ainda não tem ferramenta pra isso. Mas acredito que nós temos. Mas nós vamos conseguir de alguma forma. Vamos, vamos. Vamos adiar, vamos adiar. Um outro detalhe que é importante, porque olha quantas saídas o empresário tá tendo pra poder manter, pra poder continuar, pra poder ter as rédeas, pra poder fazer algo diferente. É lógico que embasado nas nossas observações, ou no contador, ou no seu financeiro, eu não sei fazer balanço, eu não sei fazer balanço, eu vou balançar e ficar olhando o céu na árvore. mas é importante, né, Gabriel? É isso aí. Começar com o contador pra ver financeiramente o que pode ser feito, se pode ser adiado, se é importante pegar esse crédito pra pagamento da folha, se isso vai reverter um benefício ou vai atrapalhar ele. Dependendo da tua empresa, se a sua empresa for uma empresa sazonal, que no começo do ano, sei lá, não fatura nada, então ele tem que se precaver no final do ano que ele tá faturando um pouquinho mais. Então, esse bate-papo, por isso que eu coloquei no início do nosso bate-papo, que você tem as rédeas da sua empresa. Então, você tem que fazer um planejamento, né, você tem que saber aquilo que você tem que pagar e nós vamos ter que diminuir custo, não tenho dúvida disso. Mas de uma outra forma, eu aqui também quero deixar bem claro, eu não sou a favor de um governo ou do outro, eu não sou a favor de morrer na pandemia ou morrer o negócio. Conforme eu coloquei, a gente tem que ter um equilíbrio, né, todos temos que ter um equilíbrio, né, não é tanto essas coisas que a gente escuta, né. Então, é importante que se faça um bate-papo com o contador, senta com ele, se não der presencial, mas como a gente tá fazendo aqui, né. Faz um café virtual, né, Denise? É? Um café virtual com o contador pra gente... Isso, mas agora nós estamos... Estamos advogados também. É. Nós estamos liberados, né, a minha máscara está aqui, né, hoje eu fui no cliente e eu... Então, assim, é pra gente se precaver. Bom, eu acho que as principais notícias, mais uma notícia que eu acho importante, mas que hoje é o nosso foco do pequeno, eu vou falar um pouquinho do grande, as empresas que não são do simples, houve uma diminuição, né, dos 5S, né, do SESI, Senai, enfim. Uma diminuição pequena pras empresas grandes, isso valeu muito a pena durante alguns meses e houve uma diminuição, não vai ter que pagar isso depois. Realmente houve essa diminuição. Legal. Denise, aproveitando aí essa deixa, né, nós temos feito aqui também, né, inclusive, parabenizar mais uma vez a Associação Comercial, né, por estar fornecendo todo esse caminhão de informações para os associados aí. Acredito que estamos sanando muitas dúvidas. Mas o que nós temos feito aqui é uma frase de um amigo meu que eu gostei bastante, que é o momento de nós não fazermos campanha, né, e sim companhia. Então, talvez, esse seja o momento de nós, como a Beatriz falou, nos ajudarmos ainda mais. Então, eu também vou deixar o meu contato aí do lado, você que, poxa, Gabriel, meu contador sumiu, não consigo falar, não estou conseguindo falar com a pessoa, vou deixar o meu contato, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de... Gabriel, aconteceu isso, e claro, vai ter um momento de perguntas aí, a gente vai sanando, mas não se restrinja, como a Denise falou, não se restrinja, não erre por não pedir ajuda, tá? Peça ajuda, orientação ao seu advogado, ao seu contador, para nós podermos aí te ajudar de alguma forma. Use o seu contador agora, mais do que nunca, na verdade. É verdade. Eu acho importante... Oi, Bia. Estou deixando aqui o e-mail também. Oi, eu estou deixando o meu e-mail também, meu contato, meu nome, né, meu contato, o nome da empresa e o meu e-mail para o que as pessoas precisarem, tiverem de dúvidas também. Isso. E só complementando o que vocês dois falaram, eu acho assim, que a Denise tem toda razão, que a hora da gente não tem que pensar tanto em, ah, sou a favor, sou contra, o fato é, nós temos um problema, nós temos uma crise para enfrentar, temos uma crise de saúde, temos uma crise que nos atinge não só na saúde, mas nos atinge diretamente na parte financeira, nenhuma das duas pode ser subestimada e nós temos que respeitar as duas crises e buscar soluções. Solução de saúde, eu infelizmente não sou da área de saúde, não tenho como buscar a solução, mas solução financeira a gente tem como buscar. E eu acho assim, o nome dessa live era gestão de crise justamente para isso, que a Denise falou lá no início, acho que a gente já repetiu ao longo da live, entenda seu negócio, planeje-se, porque como a Denise mesmo falou, você vai ter que arcar, ninguém, né, como o Gabriel também começou falando, o governo não está te dando de presente, a não ser algumas situações específicas, mas não é dado, por exemplo, o crédito, nada disso é dado, prorrogação de imposto, é prorrogação de imposto, você vai ter que parar e pensar, então você tem que fazer um planejamento, isso que a Denise falou, de entender a sua empresa, entender a sazonalidade do seu negócio, seu negócio é sazonal, e buscar alternativas, você tem que criar um plano de contingenciamento dessa crise mesmo, entender esse cenário, então assim, o momento mais crítico é agora, mas nós vamos continuar, esse ano ainda será um ano, vai ser um ano totalmente diferente, será um ano atípico, já veio aí, o último relatório da FMI do dia 14, agora de abril, então assim, será um ano difícil, ano que vem ainda, nós teremos reflexos disso, então a gente tem que se programar, para gerenciar essa dificuldade, ao longo desse tempo, para nós saímos realmente mais fortes de tudo isso, e mais preparados. Sem dúvida, é verdade, uma outra coisa que é importante, eu sempre coloco aqui, para os clientes que, nós temos o risco da empresa, se a empresa vai bem, muito bem, se a empresa não vai bem, também eu que tenho a culpa, não é culpa, mas sou eu que gerencio, então é importante a gente ter isso em nossas mãos, ter o equilíbrio, nós da associação, como eu comentei com vocês, estamos fazendo bastante ações para que o comércio, para que as pessoas envolvidas dentro da associação comercial, tenham algumas saídas, é live no Zoom, semana que vem é outra, nós vamos tentar conversar com o contador, trazendo um pouquinho mais sobre os impostos, enfim, para também não ficar muito cansativo nessa, nessa nossa agora, já faz uma hora que nós estamos batendo papo, então eu acho que foi interessante, mais uma vez eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui para nos escutar, para nos ouvir, foi a primeira que nós nos encontramos, Bia, a gente conhece um pouquinho, sabe do seu trabalho, e com certeza você vai voltar a falar sobre o compliance, que vai ser muito importante, Lei Geral de Proteção de Dados, isso, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente vai modificar a vida das outras pessoas, de todas as pessoas, Gabriel, muito obrigada por você estar aqui, do Escritório São Luís, um escritório que há bastante tempo em Sorocaba, né? Então, eu só tenho a agradecer, Bia, muito obrigada, Gabriel, muito obrigada, obrigada a todos vocês que estiveram conosco, podem enviar as suas dúvidas, a Larissa que está só nos espionando, ela vai, ela está tudo oculta, ela vai anotar as perguntas, e fique atento, porque nós realmente vamos trazer mais informações como essas, esclarecedoras, a nível bem simples, de um bate-papo mesmo, mas que você possa aprender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais das coisas que você pode utilizar para que você tenha um pouco mais de calma, ok? Então, a associação agradece imensamente em meu nome, agradeço o Sérgio Rezi, que é o meu presidente, que nos dá, que nos fornece as ferramentas, que tem uma cabeça brilhante, e que nos proporciona todos esses momentos, tá bom? Gabriel, muito obrigada, Bia, muito obrigada, e obrigada a todos vocês, e nós estamos encerrando aqui mais uma sala de bate-papo, um Zoom, aguarde que tem muitas novidades da associação comercial. e até a próxima. Tchau.